Olá pessoal, eu sou o Patife e eu sou muito tonto porque CÁS TAMOS LÁS PARA APRENDER NOVAMENTE Caixas de Battlegrounds Porque nunca vem nada e eu não consigo vender Mas tá chegando a Gamescom, então é um dia de comemorar Vendo caixas da Gamescom Tô com 20 caixas porque o Pub me mandou uma porrada Eu tinha comprado já umas 5, aí o Pub me mandou mais 10 Aí eu tive dinheirinho do jogo mesmo pra comprar mais 3 Aí eu falei, mano, vamos arredondar pra 20, arredondei pra 20 Eles mandaram a chave também, então muito obrigado Pessoal do Battlegrounds pra uma dessas caixas Moleque, só vai filho, só vai, não vamos pensar não O bagulho é louco mesmo, a gente acabou de tirar Beleza, Track Switch Pants é um negócio que eu tô ligado Que existe um valor agregado aí Aztex Blacks? Não, é uma merda Mas ok Finalmente, mano Nossa, eu não creio Nossa, eu não creio que eu consegui, moleque Você é louco, eu não sei nem que roupa coloca embaixo disso aqui, mano Coloca nada não, é peladão Cadê? Vamos ficar peladão, então Tira isso aqui Puta, eu não Eu não acredito que eu fechei esse hit amarelo, velho É o que eu coloco na cabeça dele, eu não sei Vamos colocar isso aqui, então, por enquanto Olha, tá, meu Deus, meu Deus Ah não, cadê a camiseta do Pub, do Party Vai ficar bonita aqui Puta vida, eu quero virar um alvo fácil, né, mano O cara vai me dar tiro a 200km de distância, tio Nossa, eu não acredito, moleque Ó, a parte boa é que, ó, só com essas duas caixas que eu tenho Se eu vender esse kit aqui, dá uma grana Se eu vender essas duas caixas, dá uma grana Dá uma grana aí, mano Porra Que alegria, velho Caraca, eu tirei aquele terno Puta, eu não creio, velho Tô muito feliz Olha que bonito Meu Deus, vambora Finalmente, mano Meu Deus Vamos aí Ok, school pants Dá pra montar um uniforme de escola, não dá? Track suite, blá Ah, mais esse Tapatinho azul Que socorro, né, mano Ah, vamos lá, Madruga Me dá uma saia Mano, não vem saia, velho Não é possível Alguém Quantas pessoas no planeta tiraram saia nesse jogo, velho? Beleza, isso aqui é legal Porque eu já não tinha Então, por exemplo Agora a gente tem aqui Porra, essa aqui eu também não tinha, não Caralho, isso não dá um jeito de filtrar isso aqui, né, mano Olha aí, o meu já tá uma zona É assim E assim ele fica, né E eu tiro a jaqueta amarela Cadê? Tem a jaqueta de escola também? Eu não sei, meus queridos Tem jaqueta de escola? Tem school jacket Aí eu fecho o kit, né Tá quase Foi quase isso aí, ó Deixa eu tirar essa máscara feia aqui Que não, ela estraga Eu nem sei como é Quanto que vale isso aqui Mas eu vou dar uma graninha também Porque isso aqui foi difícil de tirar Vamos continuar Tem caixa pra cacete Tem a menor caixa ainda Eu usei, não foi Trexo Stop! Essa roupa vale também Boa, garoto Fechamos Fechamos todos os kits que a gente queria Bom, todos não Falta só a saia, mano Puta, a saia é difícil, né, velho? Mas só pra vocês verem a Trexo Stop E como que ela fica, né? Tu mete essa aqui Pô, isso aqui Essas bagas tem todo um valor agregadinho, moleque E essa calcinha aqui Ah, meu garoto Tem mais coisa ou não? Deixa eu ver A Trexuit é esse aqui Tem o tênis branco Então aí tu manda esse aqui, ó Ah, moleque Cadê a camisa? Tem que tirar a camisa, só Boa! Tá maneiro, tá maneiro Pô, finalmente deu bom Mas a gente tem que abrir oito Beleza, aí veio agora o negócio repetido Tem muita coisa pra... Ótimo Vou vender É nóis Uma grana Calça preta Cabelo da laranja Ah, mano Não vem mais nada Pô, mas deu bom Deu bom demais, tio Não vou reclamar, não Não, tá valendo Acabou Mas tamo aí, meus queridos Deixa o seu like se você gostou Chega de comprar caixa Eu cansei Agora eu vou lá e vamos ver se na Gamescom Eles me dão alguma skin maneira Por enquanto chega Tá bom Consegui todos os hits Mano, só falta Ah, saco Mas aí, meus queridos Ó, foi muito bom Saímos no Profit Tá na hora de vender esse negócio E recuperar a grana que eu gastei Investi nisso aí Vamos deixar só as que eu vou usar, né? É nóis Um beijo Espero que tenham gostado Tá, dê um like se você quiser mais E acho que amanhã e ontem Teve gameplay Então vai lá assistir Tchau Tchau